Doutor Responde, oferecimento Bon Giovanni Odontologia, nós acreditamos que podemos transformar o seu mundo através do sorriso. Visari, hospital de olhos, sua visão levada a sério. Oncocare, há sete anos a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. Olha só a pergunta, o uso contínuo de extensão de cílios pode causar problemas na visão? Quem responde para você e para todas as pessoas que usam os cílios é o doutor Cláudio Vieira, oftalmologista. Boa tarde, doutor Cláudio. Olá pessoal, boa tarde. Vamos falar hoje sobre extensão de cílios. Muitos me perguntam, doutor, pode-se fazer extensão de cílios? Pode. Não que seja a melhor coisa do mundo, mas pode fazer. A minha família me pergunta, meus amigos e todos os meus pacientes que querem fazer extensão de cílios me perguntam. O cuidado é quem vai colocar os cílios, qual é o material que você vai usar e como isso vai ser feito. Normalmente, oriento os pacientes a procurar um serviço que tem muitos anos de prática, uma pessoa que seja estudada num assunto e que saiba fazer isso. Caso ocorra qualquer coisa, procurar o oftalmologista. E o que pode acontecer? A cola que é utilizada na extensão de cílios pode machucar a córnea, machucar o olho e causar problemas graves. Então procure um profissional que tenha qualificação para fazer a colagem dos cílios. Qualquer problema, qualquer dúvida, você deve procurar o oftalmologista. Obrigado, uma boa semana e até a próxima. Obrigada pela participação, Dr. Claudio.